Estamos de volta com o nosso programa da Comunidade. Em novembro tem ENEM e a Liga dos Aprovados junto com a UniNorte estão trazendo várias dicas para vocês que estão aí do outro lado. A gente acompanha uma dica de biologia. Roda aí! Olá pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a biologia. A biologia, como todo mundo sabe, é a ciência da vida. Dentro do tema, nós vamos abordar a evolução das espécies, que são mudanças que ocorrem ao longo das gerações. E um dos processos é a seleção natural, que são adaptações aleatórias que as espécies sofrem ao longo das gerações. E se forem benéficas, permanecerão. Se não forem, a espécie será extinta. Um exemplo que nós temos são duas populações de insetos, uma marrom e a outra verde. Os pássaros, preferencialmente, irão atacar as espécies verdes, enquanto as marrons permanecerão e se reproduzirão em maior taxa. Ao passar das gerações, as espécies marrons continuarão sobrevivendo e as espécies verdes possivelmente irão ser extintas. Então, pessoal, essa foi a nossa dica de hoje. Oferecimento Uninorte. Conteúdo. As tem cursos e vestibulares. Apoio. Livrarias Lira. Vamos lá, minha gente. Solta essa sirene. Dois suspeitos de assalto a um coletivo foram espancados por passageiros na zona oeste da capital. Quase morreram. Escaparam de ser linchados com a chegada da polícia. E parece que só pegaram um. Não sei. A gente vai ver direitinho como é que está aí essa informação no VT do Valdir Adriano. Roda pra mim. O vídeo mostra o momento em que os passageiros e os populares agridem dois suspeitos de assalto. O caso aconteceu na rua Jacamin, no Campos Salles, zona oeste de Manaus. Os dois rapazes agredidos foram identificados como Ivanilson Carvalho Paiva, de 24 anos, e um adolescente de 15. Os criminosos entraram no coletivo como se fossem passageiros e, no decorrer da viagem, anunciaram o assalto. Um dos ocupantes do ônibus reagiu ao assalto. Foi quando os demais também seguiram a ação e iniciou-se a sessão de espancamento. No local lá já estavam os elementos detidos pela população. E a informação é que nós tínhamos que eles tinham feito um roubo no coletivo da linha 126 e não obtiveram totalmente sucesso. Porque alguns passageiros conseguiram reagir e detiveram os dois elementos lá. Com a dupla foram apreendidas essas duas facas de cozinha, utilizadas no assalto. Os objetos e os suspeitos foram apresentados no 19º Distrito Integrado de Polícia, na Ponta Negra. Eles foram autuados por roubo majorado. Olha a cara do cidadão, né? Eram dois realmente, como você está compreendo na reportagem do Valdir Adriano, quase morreram. Um dia é da caça e o outro é do caçador, né? Ainda bem. Ainda bem que não morreram, não vão ficar presos aí durante um bom tempo para poder pensar, refletir, mudar esse caminho, né? Mudar esse caminho deles aí. E, principalmente, a população está cansada. A população não aguenta mais. São nove mil policiais militares. A gente acabou de receber um aqui e é pouco policial para tanto problema e para tanta gente. Nós temos dois milhões de habitantes só na capital. E o efetivo policial aqui na capital é de mais ou menos uns sete mil policiais. Dois mil estão lá no interior do estado. Nós temos nove mil policiais militares. É muito pouco. Pouquíssimo. Não dá conta. E aí o que acontece? A população se indigna e parte para cima mesmo. Doze horas e dezessete minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade. Segurança pública. Quem não quer uma cidade mais segura, uma cidade organizada, uma cidade que você pode andar à noite, de dia, a qualquer hora do dia, com a garantia de que ninguém vai bater no teu vidro, do carro ou no próprio coletivo e levar as tuas coisas e você corre o risco de ser alvejado, ser morto, esfaqueado, como a gente acabou de trazer. Então, segurança pública é o assunto, é o que todo mundo está querendo saber e por isso nós escolhemos esse tema para conversar amanhã com os candidatos ao governo do estado das eleições que acontecem em outubro. Primeiro turno no dia sete de outubro e no segundo momento, na semana que vem, no dia vinte e oito, a gente conversa sobre geração de emprego e renda. Roda para mim. TV em Tempo Eleições 2018. Dias vinte e quatro e vinte e oito de agosto, a TV em Tempo realiza um debate inovador. A apresentadora Márcia Lasmar vai receber Amazonino Mendes, Berg da UGT, Davi Almeida, Omar Aziz, Wilson Lima, Lúcia Antony, para debaterem sobre os temas de segurança pública e geração de emprego e renda. Não perca vinte e quatro e vinte e oito aqui na TV em Tempo, no programa agora, a partir das onze e meia da manhã. É hora de conhecer as propostas e planos de governo dos candidatos. TV em Tempo Eleições 2018. Não dá para fugir desse assunto, é o assunto do momento, é o que a gente discute na mesa, no almoço, no lanche, no café com os amigos, não tem como não conversar sobre segurança. E a questão da segurança pública, ela acaba desdobrando uma outra ausência, a falta de geração de emprego e renda, que é o tema do nosso segundo dia de entrevistas. Então, fiquem ligados, vai ser amanhã, a partir das onze e trinta, horário especial, para a conversa que a gente vai ter com os candidatos ao governo do Estado, aqui na nossa TV em Tempo. A gente vai transmitir ao vivo pelo Facebook, também pelo nosso portal em Tempo, com flashes ao vivo na rádio nativa. Fiquem ligados, ninguém pode perder esse momento tão importante para a nossa democracia. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios as palestrantes. Angélica Nascimento, diga presente, Angélica. Tudo bem, Angélica? Brincadeira. E a Cristiana França, tudo bom, Cristiana? Está tudo certinho, só falar. Olá, bom dia. Tudo bem? Vocês vão conversar num workshop, que acontece no sábado, o workshop Despertar. É sobre programação neurolinguística. Como é que vai ser esse workshop? Exatamente. Nós estaremos no Hotel Comfort, o dia inteiro de imersão. Iremos fazer esse workshop, que chama Despertar. E todo ele embasado cientificamente com ferramentas de coaching e programação neurolinguística. Então, está imperdível esse evento. Imperdível mesmo. Vocês é que fazem aquele negócio de um, dois, três, quatro? Também. O que é que significa? Eu amo muito você. Ah, é? Mas por que que é um, dois, o três e o quatro? Eu amo muito você. É isso? Hum, até que enfim alguém me respondeu. Não, e eu vou ser processada porque eu respondi. Não, ninguém vai te processar não. Atenção. Ninguém processa. Você é outro que não vale nada. Deixa pra lá. Perguntei daquela e ele não disse. Olha, tem duas cortesias, você que tem do outro lado, pra poder participar desse workshop. Então, bate a foto agora. Por favor, bata a foto, gente bonita. Porque ninguém merece. Ninguém merece. Né? É porque toda vez que eu peço pra bater foto, quando vem a foto, eu tô assim, ó. Acontece comigo. Eu tô assim. É o tempo todo, toda torta, né? Toda torta. Que horas começa? O dia que conta a gente começa? Começa às oito horas da manhã, né? Pra credenciamento. Então, é super importante que todo mundo chegue no horário pra que a gente consiga cumprir todo o cronograma. Porque tem um cronograma muito, muito interessante pra se fazer, intenso. Então, é vivencial, né? Não é aquela palestra onde vai ficar eu e Cristiana falando blá, blá, blá. Não. Todos irão participar. Né? Então, a gente sabe que a retenção de aprendizado, quando ela é vivenciada, ela é muito maior. Então, dentro da programação neurolinguística, a gente faz esse workshop nesse formato. Cristiana, por que é tão importante o indivíduo do século XXI se preocupar com essa inteligência emocional, com essa programação neurolinguística? O que é a programação neurolinguística e por que esse é um assunto tão discutido nesse momento? A inteligência emocional hoje, ela é responsável. Um indivíduo que tem uma inteligência emocional. Hoje, as empresas, 90% das demissões, ela é relacionada à falta de inteligência emocional. Então, não basta você ter habilidades maravilhosas se você não tem inteligência emocional. E a inteligência emocional, ela diz respeito tanto pra um profissional quanto pra pessoal. Então, esse é um workshop voltado pra desenvolvimento pessoal e profissional. Então, todas as pessoas têm o direito de se conhecer e ter esse controle emocional que é tão importante pra vida de qualquer pessoa, de cada um. Olha, eu encontrei com uma amiga muito cara, psicóloga, Rossi. Rossi, um beijo. O marido dela é empresário. Eu tava conversando com eles ali, passando no shopping. Rapidinho, a gente começou a lidar com esse assunto e ele falou, Meu Deus, como isso é importante. Eu estou hoje, prestem atenção nisso, olha como isso é grave. Eu estou hoje desligando um funcionário meu da empresa, que é ótimo, é um cara muito técnico, muito habilidoso, mas que eu preciso desligá-lo porque ele não consegue lidar com os outros amigos. Então, como é importante hoje o profissional se preparar, claro, tecnicamente pro mercado de trabalho, mas emocionalmente é imprescindível, não é isso? Se não tiver controle emocional, a habilidade, ela vai se esvair. Tem que ter controle emocional. E você aprende isso num workshop como esse nosso. Esse livro é pra gente, é? Esse livro é pra vocês. São dois livros. São dois livros. O meu... O seu... Tá aqui o livro. Faz o convite de novo, por favor, Angélica. É, pessoal... Vai distribuir aqui o microfone e a fala. Então, foi o que a Cristiana falou. É super importante você ter esse controle emocional, senão de nada adianta tantas habilidades mesmo, o investimento tem que partir... A mudança é de dentro pra fora, então é super necessário. Então, não percam. Vai começar às 8 horas da manhã, vai ser o dia inteiro de imersão e vai terminar às 17 horas. O telefone pra contato tá na tela, a gente vai pra um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. É isso, né, diretor? Dois ingressos. Já falamos do início. Nós temos dois ingressos pra você sortear. A gente pediu a foto, lembra que eu falei da cara e tudo? A gente já tá recebendo. Daqui a pouco a gente mostra quem são os dois ganhadores. Muito obrigada, Angélica. Muito obrigada, Cristiana. Obrigada a vocês. Daqui a pouco a gente volta. Tchau.